No programa de hoje estamos falando sobre o trabalho da Kinder, uma ONG dedicada na educação e apoio de crianças com deficiências motoras. Está com a gente o superintendente administrativo da Kinder, Solimar do Santos Amaro, e a vice-diretora da escola, Janaína Notari. Não esqueça também de participar, enviando sua pergunta, comentário, sugestão para a gente através do nosso Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv Voltando às atividades desses 25 anos da instituição, 25 anos completam em outubro, tem um longo ano que tem bastante atividades para fazer, né? Com certeza, uma das atividades que agora nós já vamos fazer, que é no final dessa semana, na sexta-feira, agora dia 14, que é um seminário que a gente vai reunir diferentes profissionais, não só da área da educação, como da reabilitação. Esse seminário é uma das ações do projeto do Criança Esperança, né? Enfim, que a Kinder foi contemplada ano passado, onde a gente conseguiu adquirir, né? Não só materiais para a escola, como classes novas, cadeiras, lousa digital, alguns materiais onde vão dar suporte, um melhor atendimento para as nossas crianças. E esse seminário é aberto à comunidade, é um seminário gratuito, onde a gente conseguiu reunir profissionais de Porto Alegre, de Pelotas, onde a gente vai conversar, né? Sobre neurociência, sobre estimulação precoce, estimulação essencial. Vamos ter uma mesa redonda falando sobre inclusão, né? Que é um tema, enfim, que a gente conversa muito, que a inclusão não é só na escola, mas em todos os espaços. Então, a gente vai ter uma professora falando sobre a escola comum, uma professora falando sobre a escola especial e um professor falando sobre estilo e qualidade de vida, né? Que a gente pensa, às vezes, na inclusão e no deficiente só no meio escolar, né? Mas ele também está inserido na sociedade. Esse seminário começa agora, né? Esse seminário começa agora sexta-feira, é no dia 14, sexta-feira, começa às 8 horas, lá na Kinder, onde a gente vai ter a oportunidade também de inaugurar o nosso auditório, né? Que a Kinder conseguiu construir através de sacrifício, não só a Kinder, foram verbas do... Doações e empresas que são parceiras da instituição, também ajudaram. Esse auditório tinha muita expectativa dele, porque entendemos que é uma forma também de autossustentabilidade da instituição. Quando a gente olha as obras sociais e olhamos o nosso tipo de atendimento, às vezes a gente se dá conta que o nosso educando, a produção é diferente, né? Então, a instituição, ela oferece muitas condições, né? E o retorno financeiro, ela não tem uma produção. Então, nós precisamos ter formas de autossustentabilidade. Então, nós temos uma oficina, onde são confeccionadas materiais. O auditório, acho que vai ser realmente uma possibilidade muito grande para nós, né? O auditório não só, né, Solimar, para atividades externas, né? Que a gente também é um meio de sustentabilidade, que é o que a gente pretende com o auditório. Mas também para as nossas atividades internas. Todos os anos a gente faz formatura da educação infantil, onde é uma celebração muito importante, significativa para as crianças e para as famílias, né? As nossas festas, a nossa celebração. Porque a nossa presidente, ela sempre pensa, assim, um dos sonhos dela, né? É que o nosso educando, ele tem que ter o melhor, assim, né? O melhor atendimento, os melhores profissionais. A gente viu no vídeo, assim, que é uma instituição onde tem muita cor, muito alegre, né? Então, isso a gente sempre tenta beneficiar. Não só para os educandos, como para as mães, para as famílias que vão lá. Vocês falaram que um dos assuntos dessa atividade de química, de sexta-feira, é sobre a inclusão. Na sociedade, ainda há preconceito com essas crianças e com as famílias, as crianças com deficiência? Eu acredito, Carlos, Jana, que nós evoluímos muito, né? Hoje, se nós olhamos lá para a química, para os nossos educandos, a gente faz muitas atividades fora do espaço da instituição. As crianças vão para uma praça, vão para um shopping, vão para um teatro, para um cinema. Então, a gente procura, assim, ter a vivência mais normal possível. Claro que as famílias se sentem protegidas quando estão juntas. A gente se dá conta disso. Mas eu diria, assim, que a nossa sociedade evoluiu muito, né? Temos ainda muito por caminhar. A questão da inclusão, claro, eu sou um defensor da química. da escola especial. Mas entendo que muitos educandos nossos são incluídos em escolas ditas normais. O que acontece é que essa escola tem que estar preparada para receber esse educando. E isso sim, isso às vezes nos damos conta que muitas escolas não têm realmente uma adaptação ainda de acordo. Então, porque precisa de bastante coisas para receber essas crianças e muitas vezes o poder público não prepara, né? Eu acho que a acessibilidade é importante, sem dúvida, né? Ainda mais para muitos dos nossos alunos que são cadeirantes, que têm uma dificuldade de locomoção. Mas eu acho que a boa intenção, né? E o estar aberto a receber qualquer tipo de pessoa, isso é o ponto mais importante. Eu acho que a inclusão numa escola tem que ser do porteiro à direção. Não só ficar só com a professora a responsabilidade de incluir aquele aluno. E aquele aluno não está na escola, na sala de aula, ali, só para dizer que a escola, né? Ah, nós temos um aluno em inclusão. Ele tem que estar inserido, tem que estar participando com os outros colegas, com a comunidade escolar. Então, a inclusão não fica centrada só na professora. Eu acho que tem que estar a escola como um todo caminhando junto para que isso aconteça. E acho que esse é um dos diferenciais da Kinder, né? Porque são crianças com deficiências diferentes, que estão ali convivendo, na verdade, e elas estão também aprendendo, né, Sulimar? É, eu te diria assim, ó, para quem faz a experiência de conhecer a instituição, e eu te convido a você vir até a Kinder e poder conviver conosco, a gente fica encantado, assim, pelo brilho dos olhos dos educadores, né, de todos os profissionais que estão ali, assim como também das crianças, né? Então, acho que é muito bonito, assim, o trabalho que a gente faz. A gente faz com muita paixão. Além de ter uma equipe profissional, profissionalizada, assim, a gente acredita muito na terapia do amor. Exatamente. Sobre a equipe de vocês, quem trabalha lá? São voluntários? São assalariados? Como é que funciona a estrutura dos professores, dos atendentes? Exato. A gente tem, Carlos, 54 funcionários CLT contratados, que daí são os reabilitadores, os educadores, as professoras. É um grupo administrativo. E nós temos voluntários. Acho que o voluntariado, para nós, é uma bandeira realmente muito significativa. O voluntariado, ele é a prova e é a certificação da sociedade se a gente está realmente tendo ferramentas saudáveis e transparentes. E a Kinder é muito agradecida, de maneira especial, pelo voluntariado. A gente fez uma parceria, ao longo desses anos, com cinco universidades, Carlos. Então, nós temos também acadêmicos que circulam dentro da instituição, com caráter de extensão, não só da graduação, como também de pós-graduação. E isso torna um trânsito muito bacana, assim, muito profissionalizado, né? É muito extensivo, porque a Kinder não é só aquela comunidade pequenininha ali. A Kinder, ela é muito mais abrangente. A gente tem muita clareza disso. E muitos vão, né? Como o Solimar falou, para fazer, enfim, o seu projeto de extensão, o seu estágio e acabam ficando. Então, acaba o período do estágio e vão perguntar. Ah, eu posso continuar? Eu disse, pode. Agora, como voluntário, pode continuar, com certeza. Então, a gente tem parcerias com a Parceiros Voluntários, com a Avesol, que mandam para nós pessoas que têm interesse em conhecer o trabalho, em ajudar. Então, a gente recebe diferentes tipos de pessoas, não só profissionais ligados às áreas, mas dona de casa, pessoas que já estão quase se aposentando, adolescentes que querem conhecer, que querem ter uma experiência. E é muito cíclico a questão dos voluntários, né? Eles vêm, uns ficam por seis meses, outros ficam por um ano. A gente tem uma voluntária que está há 13 anos conosco. Então, ela é, né, uma pessoa muito comprometida, assim. A gente tem muitos voluntários que são comprometidos e que participam não só das atividades lá dentro da Kinder, como a passeios, as festas. Então, acaba aumentando, né, essa rede de apoio. E esses voluntários podem ser uma vez na semana, duas? As pessoas precisam ter um comprometimento, como é que funciona? É, eu digo assim, o voluntário, a importância do voluntário na instituição, né? Além da instituição estar contando com ele, né? Então, por isso, dessa responsabilidade dele de marcar uma data, de ir, porque não é eu, Janaína, que estou aguardando ele. Não é só eu, e sim o aluno. Porque acaba tendo um vínculo, né, o voluntário, porque o aluno pergunta, hoje é o dia da fulana, né? Então, e a professora, ah, hoje ela vem. Então, a gente já se programa com a vinda daquele voluntário para determinadas atividades. Então, pode procurar a Kinder, né, ligar para lá, ou entrar, mandar e-mail, enfim, que a gente, a pessoa acaba conhecendo a Kinder e vendo em que área pode atuar. A gente tem hoje lá dentro uma oficina de imobiliário adaptado, onde fazem três anos que tem uma parceria com a SLC, que são, é uma oficina de cadeiras adaptadas, com tubulação. Então, tem muitas pessoas que vão lá, ah, eu não quero me envolver muito com as crianças, mas eu quero ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer? Eu quero estar aqui, na volta, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu acho que não tem muita habilidade para estar com as crianças. O que eu posso fazer? Eu disse, olha, a gente tem uma oficina. Vai lá na oficina e vê que uma simples produção de uma cadeira pode ajudar e auxiliar muito uma criança, não só a criança, como a família. Onde a gente faz uma produção de cadeiras adaptadas para banho, né, que não tem no mercado, assim, num valor acessível. Então, lá é fabricada, a gente tem uma lista de pessoas com interesse e eles fazem as cadeiras, é uma cadeira resistente, onde a mãe leva para casa, daí tem toda uma conversa com a família, do tamanho do banheiro, do box, de como essa cadeira... Explicar o funcionamento dela. O funcionamento da cadeira. Janaína Solimar, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por esse belo trabalho, 25 anos, que sucesso desses 25 anos se reflitam em uma longa trajetória da instituição e que ajuda tanto as nossas crianças. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço também a sua companhia, a sua audiência. Não esqueça, o endereço do site da Kinder é kinder.org.br. Então, acesse, liga e faça também, se quiser, colaborar com a instituição através do seu trabalho voluntário ou através de doações. O Cidadania de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Até lá.